Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, estamos novamente aqui com o WoW, né? World of Warcraft, Batalha por Azeroth E vamos continuar aqui a missão As missões, na verdade, pra fazer a conquista lá pra gente pegar o Trolls Andalari, ok? Falta pouco Agora a gente vai fazer Essa missão aqui, ó, Mecha contra Aeronaut Beleza? Vamos aceitar aqui Bom, beleza, então é só a gente pegar aqui O Gemote E vamos embora, vê o que vai rolar Tô querendo terminar isso aqui o quanto antes Pra gente liberar os Trolls Andalari de uma vez Também a gente vai terminar aqui A história da guerra, né? No começo, eu sei que isso aqui já faz tempo Que aconteceu no jogo, mas Eu não trouxe pro canal ainda, eu também não fiz esse conteúdo Então eu tô trazendo pra vocês E logo vai sair o patch novo, né? Patch 8 ponto não sei o que Daí a gente vai Emendar também o O... a história Beleza? Ok, a gente tem que Bombardear aqui tudo Bombardear tudo E todos E todos Pelo menos onde eu tô enxergando Que tem alguém aqui Aqui em cima Não tem ninguém, eu acho Não tinha Ok Mais um pouquinho Eu acho que foi todo mundo Eu acho que já foi todo mundo Eu acho que já foi todo mundo Hein, papai? Ah, é que tem uma porcentagem Eu não tinha visto a porcentagem Agora sim Foi aqui Destruímos a aeronau Da aliança Beleza, agora que tá tudo pegando fogo Você desce Desembarca aqui Entendi Falar com o Galewix Mandar o SOS falso Para atrair MechaTorque pra cá Confrontar MechaTorque Ele tá imune Sim, ele está imune Nunca faço pra ele descer Não faz Beleza Agora A gente voa E vai enfrentar ele Vai atrás dele Era pra ir atrás Só acho Que era pra ir atrás Eu já vi uma galera Usando essa montaria Eu sei que a gente consegue Pegar ela também Provavelmente Em alguma raid Tá, vamos entregar A missão ali Mecha contra a aeronau Aí mesmo Só descer agora Ok Desçamos aqui mesmo Entregamos aqui Já no Gmod Beleza E agora Fale com Nathanos No Lamento De Banshan É lá no navio Então a gente vai Conversar aqui Embaixo Eu sei que tem Um carinha Que transporta A gente lá Pro navio Já de novo Só deixa eu achar Ele ou ela Não me lembro Se é ele ou ela Mas eu sei que tem Mas eu sei que tem Ali ó Aquele Blood Elfo Olha Mestre das Docas Blood Elfo Brabo Vamos lá Voltar para Zudazar Para Zandalar Ok E chegando aqui A gente já está No Lamento De Banshan Banshan E vamos entregar Essa missão Dei uma paradinha Caso vocês quiserem ler Eu não sou muito fã De ficar lendo Essas missões Não Só leio Mais ou menos O objetivo Mesmo da missão Fale com Valtruis Eu já estava lá Por que que Eu já estava lá Por que que Mandaram voltar para cá Vamos para o estaleiro Então Estreito Não o estaleiro Estreito Só para perder tempo Para voltar aqui Olha Exatamente Eu já estava aqui Já Já estava aqui Bom Beleza A gente tem que ir ali Conversar com Com Não sei quem Sobre Não sei o que Não mentira Sobre a fuga De Grimpa Gris Só que eu fiz Cagada aqui Devia ter Ok Chegando aqui Vamos falar com Valtruis Val Valtruis Acho que é assim Vala Sei lá E Tem um bichão aqui Ah A Misha E o Hexar Beleza Vamos entregar a missão Temos duas missões aqui E mais uma aqui no Hexar Que eu vi agora Vamos pegar todas E fazer Inclusive no momento Que eu estou gravando Esse vídeo São dez e dezesseis Fazem dezesseis minutos Que lançou O vídeo anterior Verdade Verdade E nada mais Além que é verdade Tá Vamos Como de costume Vamos direto Nos objetivos Principais Que seria aqui Não aqui Aperto aqui E aqui Beleza Um está pronto O que tem aqui Olha só Olha só Que interessante Não é mesmo Aqui a gente Vem aqui Só pegar A cesarita Antes que alguém Vem nos bater A sentinela Veio Mas a gente Já vai Arrebentá-la Bonitinho Esse chapéuzinho De De Piratinha Beleza Eu queria tentar Dar a volta Sem precisar Agrar Tipo a galera Tá ligado Porque quanto menos A gente agrar Melhor A gente já vai Nos objetivos Principais E ó Tem mais um ali Aqui não vai ter como Vou ter que agrar Todo mundo Já vou aproveitar Pra Né Ó Já vou pá Aqui também Fazendo isso daqui Eu já faço Esse aqui Também E pá Pum Tá ligado Ó Fechou Nossa Quanta coisa Agora Esse aqui A gente só usa Este E tem E tem alguma coisa Pra gente pegar ali Esse cão É muito bonito Nessa montaria Montaria de 10 anos Esse ano Esse ano Acho que é esse ano É vai ser esse ano Acho que em agosto Vai ter mais uma montaria De 15 anos Montaria de 15 anos Do World of Warcraft Vai ser Nada mais Nada menos O que Dead Witch Né O Asa da Morte E vai ter uma edição especial Vou ver se eu consigo adquirir Lá Mas Vai ser difícil Porque o dinheiro Tá curto Enfim Vamos nessa Né Inclusive Queria dizer pra vocês Galera Que Tá meio complicado Trazer vídeos Justamente por causa disso Que eu preciso trabalhar Entendeu Eu contasse para pagar E Infelizmente Eu não ganho Nada Absolutamente Nada Do Youtube Então isso aqui Eu faço como Um hobby E Eu não posso deixar De trabalhar De ganhar dinheiro Pra fazer o meu hobby Né O hobby seria Vamos dizer assim Um tempo extra Um tempo livre Que eu tenho Pra fazer o que eu gosto Então A partir do momento Que isso aqui Se tornar O meu Trabalho Daí sim Daí sim Eu posso trazer Vídeos Todos os dias Mas No momento Não estou podendo Então Peço desculpa A vocês E Chega de choradeira Vamos nessa Continuar aqui As missões Falta um Aqui Eu vou pegar Um Um carinha Um Só que aqui Eu não subo Ah não Eu subo sim Ali achei Só que vamos matar Essa sentinela Aqui também Cara Chamã é muito Daora Eu gosto Muito Adoro 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 jogar De chamã Foi a classe Que eu escolhi Para esta Expansão O O Pei Meu Mago O Pei Estou O Paladino Da série Que inclusive Vou ter que trazer Vídeo Para vocês E Estou O Também Meu Bruxo Meu Bruxo Bruto Estou pensando Em Buscar Transmoga Para Xamã O que vocês Acham Nas Rides Antigas Beleza Missões Concluídas Vamos Entregar As Três Lá Para Cima Achei Que não Ia Agrar Mas Agrou Será que Se eu Subir Acho que Vai dar Tempo De Desagrarem E Se eu Subir Acho que Se eu Entrar Naquele Bagulho Ali Na Domo Domo De Energia Eles É Eles Fogem Entregue Entregue Concluir Missão Agora Aqui Com Hexar Entregue Também Tem mais Uma Missão Aqui Encontre Nathanos Na Doca Do Porto Do Saki E É Aqui Mesmo Vamos Lá Por que A Misha Não Pode Me Dar Uma Carona Olha Quanto Lixo Eu Tenho Eu Preciso Moer Tudo Isso Aqui Desculpe Os Cachorros Lá Fora Que Né O Único Momento Que Eu Tenho Para Gravar Agora De Manhã E De Tarde E É No Momento Que Os Cachorros Estão Auroçados Então Estamos Chegando Aqui Para Conversar Com Nathanos Agora Ele Teve Bom Senso E Veio Para Cá Com A Gente Não Ficou Lá Se Escondendo Em Zudazar Que Ganhar Mas Os Que Eu Tenho Aqui São Bem Melhores Bem Melhores Muito Melhores Enfim Vamos Lá Complete A Fuga De To Dagor Tudo Pronto Vambora Acho Que É um Cenário Que A gente Vai Fazer Acredito Eu Que Seja Um Cenário Minha Namorada Está Brava Com Migo Que Para Variar Eu Faço Cagadas Coisas Pouquinhas Mas Beleza Estamos Aqui No Cenário Então Cria O Disfarce Olha Só Como Seu Carregado Uma Bolinha Que Fedor Você Está Me Tirando Fedor Fedor Tem Tua Cara Para Serido Entregue O Prisioneiro Que Da Hora Cara E Os Cachorros Não Param Vocês Estão Ouvindo Eu Me Encomodo Muito Com Isso Queria Ter Um Estúdio Aqui Mas Não Posso No Momento E E Mandaram Os Guardas Embora Tá Conversamos Com Um Dois Na verdade Pegar A chave E E Aí Meu Irmão A Gente Tá A A GRIFA GRIS Chegou Eu Já Falei Antes Vocês Não Vão Conseguir Nada De Parece Que Não É Mais Hora De Futileza Você Vira Conosco Grifa Gris Soltem Os Meus Homens Eles Serão Bem Uteis Em Manter Os Gatos O que é Caçada Comece? Vamos agrar todos já Ser mais rápido São só esses dois? Fechou aqui, fechou Nossa, o Hexar está se Matando sozinho Fechou, todos mortos E aí, vamos liberar os caras? Temos que liberar 10 Ah, Jeová Aqui tem dois Eu vi que tem dois De boa Missãozinha tranquila, né? Vamos liberar aqui mais dois Vamos para oito Liberados Libertados E aqui vai fechar os 10 Fechou Agora temos que descer Como a gente vai descer? Por aqui, será? Não, aqui sobe Temos que descer Vamos para lá Por lá Na verdade Para a gente escapar Daqueles caras ali Para não precisar Ficar matando todo mundo Toda hora Todo momento Por aqui Isso, venha Beleza Beleza Colocar explosivos Tralala Beleza Colocar explosivos Aqui Mais um explosivo Aqui Aqui na frente Tem mais um Para a gente colocar É para colocar Quatro explosivos Mais um aqui Isso aqui Tudo Nossa Isso aqui vai virar Que saça E aqui a gente foge Pode acender Do jeito que você se afasta Da parede Está prestes a ficar Bem na esquerda Lá vem eles Temos que abrir caminho De boa Vamos só Na malemolência Aqui Eu não sei Por que a Orla Está ajudando A Grim para a Gris Se eles tivessem visto Que a gente viu Ela traiu Ela traiu Já que a inimiga Da minha inimiga É minha amiga Enfim Vamos nessa Vocês só me tiraram Daquela cela Porque precisavam De mim Muito astucioso Lady Grim para a Gris Acredito que temos Interesses comuns A debater Que engraçado Água Corrente Que engraçado Água Corrente Enquanto o barco Ia andando Ia navegando Beleza Cenário feito A gente precisa Entregar a missão Aonde agora Aqui ó Pela Porta da frente Aqui a gente vai terminar Mais uma Daquelas Daquelas Conquistas Lá Da série de missões Da conquista Marés De vingança Da vingança Vamos entregar aqui Para Nathanos Seja feita A vontade Da chefe E aqui a gente Precisa escolher um Mas Todos que eu tenho Aqui São melhor Vamos ver aqui Torço Cabeça E ombros Essa cabeça Que é bonita Não é feio É tudo feio É tudo muito feio E não dá nem Para vender Então Vou escolher Vou escolher aqui A ombreira Mesmo Danada Ó Pela porta da frente Então A partir daqui A gente vai No próximo vídeo A gente vai continuar Daqui A última parte Do Aqui ó Vou ir para encontrá-los A gente vai fazer Essa última parte Aqui no próximo vídeo Que não vai demorar Tanto E E daí a gente vai liberar Os Trolls Andalares Beleza galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é nóis E é nóis Obrigado.